E aí pessoal, tudo bom? Edu Pompano aqui hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo. Se já nos acompanha, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Galera, não esquece de se inscrever e deixar o like que é bem importante pra nós. E galera, hoje o vídeo é um vídeo um pouco diferente. Foi uma sugestão de uma seguidora nossa que pediu jogos pra jogar com o pessoal da melhor idade, nossos queridos idosos, né? Quais jogos a gente joga com eles que vai funcionar bem? Bom, eu tenho experiência, eu jogo muito com a minha sogra. Exatamente, além de ser minha sogra, ela gosta de jogar um jogo de tabuleiro muito bacana comigo. Não, sério mesmo, eu gosto um monte da minha sogra, me doutri bem com ela. É? Não, ela joga comigo também. É, gente fina demais mesmo. Então eu resolvi fazer um vídeo falando de jogos que eu tive experiência jogando com idosos, né? Com quem eu jogo? Eu joguei com a minha sogra, algumas vezes eu joguei com o meu pai, foram poucas vezes, minha mãe não é tanto de jogar, mas eu vou trazer aqui pra vocês alguns jogos, até algumas categorias de jogos que eu considero que são bem bacanas pra jogar com idosos. Bom, a minha sogra tem ali 70 e poucos anos, então é pra ter uma base aí da ideia de quantos anos, a gente joga uns 10 anos com ela, eu acho, então dos 60 e poucos até os 70 e poucos a gente tá jogando. Então lá, vamos ver quais dicas de jogos que eu indico para jogar com a melhor idade. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, minha primeira dica é o seguinte, Ticket Ride, família Ticket Ride. De repente começar com um pequenininho, Nova York, depois eu jogo muito Europa, né? A gente sempre começou jogando Europa e joga bastante Europa, né? Minha sogra joga junto ali, bem de boas. O que eu acho legal no Ticket Ride? Ele lembra algumas coisas pro pessoal mais antigo que jogou muito War na juventude, na infância, meus pais jogavam muito, porque ele tem aquela coisa do mapa, primeiro, e objetivos escondidos. Só que ele é um jogo muito mais dinâmico, né? Tu faz uma ação ali entre três possíveis, é rapidinho, vai montando as rotas, e aí tem aquele conflito, né? Que o, por exemplo, vamos puxar aqui um pouco o War, tem, que é na disputa das rotas. Mas é um jogo super simples, bonito demais na mesa, tem a questão de ir montando ali os trenzinhos, então ele chama a atenção. E é um jogo que eu considero de regra simples, é um jogo que talvez não vá botar o primeiro de cara o Europa, depende se não é uma pessoa que não está acostumada a jogar. De repente começa com Nova York, que é menorzinho, mais rápido pra pegar, e depois vai pra um Europa, talvez, né? Que vai funcionar muito bem. Então, tive muito boas experiências jogando Tick to Ride aí, minha sogra jogava muito bem, por sinal. E se divertimos bastante, essa é a primeira dica. Segunda dica, pessoal, um outro jogo que até esse aí, até o meu sogro, que ele não é muito de jogar, ele jogava com a gente de vez em quando, que é o Catan, exatamente, o Settlers, colonizador de Catan, né? Ele funciona muito bem, por quê? Também não é um jogo que tem regras difíceis, né? Tu tem um turno ali, tu vai rolar o dado, vai tomar algumas decisões, tem colinha, todo mundo pode se ajudar. E tem aquela questão da negociação ali, né? Que é uma coisa um pouco divertida. Ah, me dá um trigo, te dou uma ovelha, aquela coisa toda. E ele funciona muito bem, né? Uma coisa que tem que cuidar é falar da probabilidade. Sempre que eu jogo Catan, eu falo um pouco da probabilidade. Apesar do meu sogro nunca seguir isso, ele ia nos números baixos, se dava mal, ficava chateado, mas tinha um porquê ali. Mas, então, o que acontece? O Catan, eu gosto muito disso, da parte da negociação, da rolagem de dados, das construções. É um jogo também de regras simples, que roda rápido, né? Quer dizer, pode ter partidas do Catan que demoram um pouco mais, mas eu digo que o turno em si, ele é rápido, né? Então, é outra dica, é um jogo clássico aí, que eu acho que funciona muito bem. Galera, pegando outro jogo, King Domino, é outro que a gente joga muito, muito, muito com a minha sogra. Ele tem essa coisa do dominó, então, certamente pessoas mais velhas, né? Jogaram o dominó na infância, é um jogo, assim, milenar, talvez o dominó, não sei se eu tô falando alguma besteira aqui. Mas, o que acontece? Ele tem essa lembrança do dominó, então, isso já agrada. E ele é simples também, né? Tu vai comprar uma peça, vai encaixar, a pontuação é fácil de entender ali, né? Tem as coroazinhas, então, vai ter um pouquinho de raciocínio. Mas, também, se a pessoa jogar sem ficar fazendo conta, vai se divertir também. Ele tem as variações pra dois jogadores, que tu joga num 7x7. Então, eu gosto demais do King Domino, né? Tem vários, tem o Origins, tem o básico, tem o Queen Domino também. Eu começaria com o basicão, o King Domino, que é mais simples, né? O Origins, eu prefiro ele do que o King Domino. Mas, se eu fosse começar a jogar com uma pessoa mais velha, eu ia no King Domino clássico, no clássicozão, pra jogar, que eu acho que ele é mais de boas, mais tranquilo. Então, essa aí foi a minha terceira dica. Pessoal, quarta dica, é um jogo que a gente joga muito também com a minha sogra. Projeto L. Projeto L, né? Project L, né? Em inglês. Ele é um jogo muito bonitinho, né? Ele funciona muito bem na mesa. E ele é um jogo onde a gente vai fazendo combinhos, né? A gente vai construindo quebra-cabeças. Então, tem aquela questão espacial. É um jogo que a gente pode ir se ajudando ali, né? Se tiver alguma dificuldade no início. Principalmente pra contar as ações, cuidar a ação que já fez, que não fez. E tomando as decisões. E ele é um jogo muito de boas, roda muito rápido. Também é um jogo, assim, que a gente funciona muito bem aqui. Que a gente joga bastante. Tem aquela coisa do Tetris, né? Talvez a pessoa muito mais velha não vai ter essa referência do Tetris, né? Que foi uma coisa que veio depois, né? Quando veio aquele joguinho de Tetris, o minigame. Mas é um jogo que, mesmo que não tenha essa referência aí, funciona bem. Regras simples. Gostou de jogar. Bonito, divertido de mexer com as pedrinhas. Uma produção muito bacana também. É um jogo que a gente gosta muito de jogar. Eu e a Ana. E sempre que a minha sogra vem, a gente também joga com ela. Que funciona muito bem. Pessoal, aí entrando numa categoria que são os carteados, né? Por exemplo, o Scout. É um jogo... Até o Scout não seria um que eu começaria. Porque tem aquela questão de um jogo que ganha do outro. E aí, talvez, não seja uma coisa que seja tão boa no início, assim, né? A questão de não mexer as cartas, eu acho bacana. Mas a minha sogra joga de boas. O Scout, assim, joga... A gente se diverte bastante também com ele. É um jogo que roda fácil. Mas aí, nessa gama de carteados, a gente tem outros jogos que podem aparecer. Um que eu recomendo muito é o Trio. O Trio lembra muito aquela coisa de fazer trinca, né? De uma maneira um pouco diferente. Brinca um pouco com a memória ali. Então, o Trio lembra trinca. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala lá, eu jogava o PIF. Que era um jogo que tinha que fazer trinca. Bom, tem a Canastra, que é um pouco mais complexa. Mas esses carteados, assim, o Trio funciona muito bem. Um outro que eu joguei com o meu pai, que funcionou muito bem. Salada de pontos. Que também, regras simples. Tudo aberto ali. A gente pode ir ajudando. É um jogo também super bom de jogar. Ah, esses três carteados aí. Talvez o Scout, por último, né? Começa com o Trio, um saladinho de pontos ali. Que são jogos mais tranquilos de explicar. E muito divertido, né? Os três, esses três aí eu gosto demais. Então, talvez, escolher carteados. Tem outro... Bom, carteado agora tá saindo um monte, né? Então, pode ser que tu encontre vários. Mas eu acho que o Trio, como tem coisa na mesa ali. É uma coisa de trinca. E o Salada de pontos, que é tudo aberto, o jogo de cartas, é bacana, né? Até o Salada de pontos não seria um carteado, né? Ele é um jogo de cartas, são coisas diferentes. Mas o Scout e o Trio, tal, eu pensei que é um carteadinho ali. Que vai funcionar bem, vai funcionar bacana aí pra jogar. Então, seria... Esses jogos aí seriam jogos de cartas que eu pensaria. E por último, pessoal, um outro tipo de jogo que roda muito bem, principalmente se tiver netos e idosos juntos, é o quê? Jogo infantil. A gente joga muito jogo infantil. Por que o que acontece? A minha sogra tem a minha filhada, que tem nove anos, e a minha filhada é viciada em jogos. Eu e a minha esposa, Ana, que viciamos ela desde os três anos de jogar jogo de tabuleiro. E ela, toda vez que vem pra cá, o que ela quer fazer é jogar jogo de tabuleiro. A gente vai na pracinha, obviamente, na piscina e tal, mas jogo de tabuleiro tem que ter e a gente passa muito tempo jogando. E aí, a minha sogra joga junto. Ela se diverte junto. Então, tem muito jogo infantil que dá pra jogar tanto idoso como criança. Posso lembrar de alguns aqui, por exemplo, um que a gente joga bastante ultimamente é o Harry Potter Estupefaça, que já não é tão infantil. É um jogo já um pouco maior. Mas foi um jogo que eu comprei naquela meia expectativa. E aí, a gente comprou e funcionou muito bem. Minha sogra joga junto. Qual é o porém desse jogo? Precisa de quatro pessoas. Então, joga eu, a Ana, minha filhada e minha sogra normalmente. E a gente se diverte muito, porque como são rodadas ali, cada uma tem um passo a passo, a gente vai explicando, tem pouca decisão pra tomar. É um jogo que diverte bacana, a gente gosta muito. Bom, aí tem outros jogos infantis. A minha filhada tem, por exemplo, o Catan Junior, é um que funciona muito bem. O Léo é outro que funciona muito bem, que a gente joga com ela. E tem outros que a gente foi dando pra ela, que a gente acaba jogando. É Rino Iro. Rino Iro agora voltou, o Rino Iro pequenininho. Pena que aqui não saiu o Super Battle, que a gente tem. É o outro jogo também, que dá pra jogar tanto infantil como idoso, que a gente se diverte demais jogando. Entre outros aí, se tu procurar aqui no canal, tu vai ver vários vídeos de jogos infantis que a gente recomenda bastante. Ah, o King Domino Junior, o pequenininho lá, que é o, esqueci, o Dragon Minion, que é o nome do King Domino Junior. Dragon Minion é o outro que funciona muito bem. Então, pessoal, tá aí minhas dicas pra jogar com a melhor idade, jogo infantil, jogo adulto, carteado, outros jogos mais estratégicos. Diga o que vocês acharam, deixe seus comentários, querem outro tipo de vídeo, deixem nos comentários que se der, a gente faz também. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho